Verão tá aí, comprei uma CBR pra descer pra praia Pingate da minha vovô tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo paia Olhando minhas palavras com o René C Vem do ano, nabos planos, mil motivos pra comemorar Acabouco, tô chegando, litoral pátio pra Guarujá Na beira da praia, é a que o ano novo vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é a que o ano vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor Na beira da praia, é a que o ano novo vai virar Vai ter revoar, tem trocha, mas amiga bate o motor Na beira da panha, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tentar chamar as amigas pra todo mundo Verão tá aí, comprei uma CBR pra descer pra praia Engate da minha vovó, tá meu jet ski Fumando coisa boa, que eu não fumo pai Molhando minhas palavras com um Hennessy Vem do ano, novos planos, mil motivos pra comemorar Acabou com o dor chegar no litoral, pátio pra Guarujá Na beira da panha, é a que que o ano novo vai virar Vai ter que revoar, tentar chamar as amigas pra todo mundo Na beira da panha, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tentar chamar as amigas pra todo mundo Na beira da panha, é a que que o ano novo vai virar Vai ter que revoar, tentar chamar as amigas pra todo mundo Na beira da panha, que que o ano vai virar Vai ter que revoar, tentar chamar as amigas pra todo mundo Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailar vai começar só agora É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo